Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno? Hoje estamos aqui para continuar o nosso álbum da Euro 2016, pessoal. No vídeo passado eu fiz aqui a introdução, né? Comecei a colecionar as figurinhas da Euro e agora vamos dar continuidade. Eu vou abrir 5 pacotes por vídeo, né? Então, aqui com 16 pacotes, que é o que eu tenho, vai me render aqui 3 vídeos. Consegui trocar a figurinha que eu precisava, porém não consegui trocar por aquelas primeiras figurinhas daquelas páginas onde tem troféu, bola, aquelas coisas todas. Como eu já expliquei anteriormente, são as figurinhas mais difíceis de conseguir. Então, dentro do possível, sempre tente conseguir essas figurinhas aí nas trocas, porque vocês vão ter muita dificuldade depois para conseguir. Os jogadores geralmente é muito mais fácil. Então, temos 16 pacotes. Coloquei no vídeo passado na descrição vários códigos para vocês. Quem não assistiu o vídeo passado, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar em todos os vídeos também os códigos. Quem já usou, obviamente, não vai conseguir usar de novo, porque vale uma vez para cada pessoa. Então, você não consegue reutilizar o código, mas mais de uma pessoa pode usar uma vez cada, né? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui os pacotes. Uma outra coisa que eu falei também, eu criei um grupo no vídeo passado, porém encheu muito rápido. Pelo jeito, não cabe em muitas pessoas. E tive a seguinte ideia, coisa que eu já fiz no passado também. Quem tiver interesse em trocar figurinhas, coloca aqui nos comentários o nome do grupo, né? Obviamente, cria um grupo aqui no site. Coloca o nome e, caso tiver uma senha, coloca a senha também aí nos comentários. Para a galera que estiver assistindo, entrar no seu grupo para te ajudar a trocar. Porque não tem como eu ficar criando um grupo atrás do outro aqui, porque não cabe muita gente, pelo que eu reparei. E a galera acabou perguntando se estava lotado, se estava com algum bug, alguma coisa. Mas, na verdade, é isso. Não cabe muitas pessoas. Então, aconselho a vocês criarem grupos e colocarem aqui nos comentários. Vamos lá, vamos abrir o segundo pacote aqui. Temos o Schweinsteiger, temos o Fabregas, o Zia Cup, jogador turco, que a gente tem lá na nossa série Carreira Major. Tem o Kompany e tem mais um malandrão aqui da Suécia. Beleza? Vamos aqui para o terceiro pacote. Vamos ver. Temos, ó, isso aqui é importante, ó. Esse tipo de figurinha é muito importante. Temos aqui o Giroud. Temos aqui o Dermitt. Temos o Runcy e o Kadar. Jogador aí da Hungria. Vamos aqui, mais um pacote. Temos aqui... Nossa, não sei nem que país é esse, cara, na moral. Temos aqui o cara da Suíça, o Wintler. Temos o Brunch. Temos o Gunu. Não sei se é bem assim que se pronuncia. E o Long. Shane Long. O cara é praticamente o cara do Dragon Ball, né, mano? Temos aqui o Sainá. Klein. Henderson. Cacilhas. E o Cadillac. Não sei se é bem assim, ou Cadillac, não sei. Enfim. Vamos lá, abri aqui já os cinco pacotes. Vamos lá, vamos colar as figurinhas. Essas aqui da primeira página são as mais interessantes, né? Como eu falei, são as que vão dar mais trabalho. Pode ter certeza absoluta disso. Já temos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro figurinhas. Faltam apenas três, né? Aliás, quatro, porque aqui conta como duas, né? Faltam quatro figurinhas aqui nessa primeira tela. Vamos aqui para a França, que não temos nenhum jogador até então. Mas vamos ter aqui o logo da França. Temos o Sainá. E temos o Giroud. Centro avante, né? Esse time aqui é... Não sei a pronúncia... Não sei qual é a tradução dessa seleção aqui. Acho que é Albânia, né? Tudo indica que é Albânia. Albânia, cara. É Albânia, velho. Não conheço ninguém da Albânia, cara. Ah, pode dizer que eu não conheço ninguém. Até conheço, mas não sabia que era da Albânia. Que eu estou vendo aqui. Que é o Chaka. Que eu acho que é o Chaka, que é o jogador conhecido, né? Eu acho que não tem outro Chaka, né? Jogador. Que inclusive a gente está com ele lá na série do... Do modo carreira jogador aqui no canal. Com o Borussia Mönchengladbach. Ele faz parte do time. Mas eu não sabia que ele era albanês, velho. Ó, o Dermitt, inclusive, também está no time do Borussia Mönchengladbach. Temos aqui o Kline. Temos aqui o Henderson. E só. País de Gales. Temos aqui o Ramsey. Também está solitário. Alemanha vai ser o primeiro jogador também. Schweinsteiger. Jogador aqui da Ucrânia. Deve ser um defensor. Tudo indica, né? O Chesney já é um cara repetido. Irlanda do Norte. Temos aqui mais um jogador. Espanha. Tem bastante jogador veterano nessa Eurocopa, né, mano? Eu tenho aqui o Cacilhas. Tem o Schweinsteiger. Entre outros. Olha só. Quatro capitães coletados. Ganhei aqui uma espécie de Insignia, né? Ó, na Espanha ainda tem mais caras. Tem muito cara, por sinal. Aliás, muito não. Um só. Aqui, na verdade, todos os uniformes aqui são meio parecidos, né? Olhando rápido. Achei que eram todos espanhóis. Mas, na verdade, não. Vamos lá. Zagueirão. Zagueirão aqui. Temos um cara do meio campo. Darida. Ou Darida, não sei. Acho que já não é. Turquia. Temos aqui dois cidadões. Meio campo. Company para a zaga. Aqui no time da Bélgica. Vamos aqui para a Irlanda. Temos aqui um cara que deve ser atacante. Suécia. O único cara até então também. E a Islândia também é o primeiro cara. E para fechar, temos aqui a Hungria. Primeiro cara também. E nas últimas folhas aqui, ó. Aqui tem coisa para colar. Tudo indica também. Porque eu ainda não tenho nada. Figurinha de fãs também. Não tenho nada. Conquistas ganhei a primeira aqui. Que é ter quatro capitães, né? Então vamos arrastar o Cheslin aqui para baixo. Filha de trocas. E para quem não viu o outro vídeo, eu vou mostrar aqui como que troca. Que é muito simples, na verdade. É só você criar uma solicitação. Aqui você pode escolher tanto uma figurinha quanto uma equipe. Se eu tivesse mais jogadores de uma mesma equipe, eu poderia selecionar aqui equipe. No caso, a equipe da Polônia, um exemplo. Se eu tivesse duas, três, quatro figurinhas aqui. Selecionava a equipe da Polônia. E aí eu posso escolher o que eu vou trocar. Se eu vou trocar uma figurinha específica ou uma página, vamos dizer aqui, né? Que seria aqui em relação a uma página. Eu posso escolher, por exemplo, a página da introdução. E aí vamos ver se acontece a troca. E uma coisa interessante também, que em alguns álbuns não dava para fazer. Que isso ajuda bastante a você trocar com amigos. É permitir que você pegue uma figurinha repetida. Você pode pedir uma figurinha que você já tem. Isso é bem interessante, cara. Porque aí se você tem uma figurinha que o seu amigo não tem. Mas o seu amigo não tem nada para te oferecer. Ele pode te dar qualquer uma repetida dele. E você passa uma figurinha inédita para ele. Isso ajuda bastante, cara. Então, essa é uma opção que nem sempre tem. Mas quando tem é importante. Então vamos lá. Vamos salvar aqui. E aí fica. No caso, você pode fazer três trocas, né? E aí fique sempre de olho olhando. Sempre de olho olhando, né? Beleza, né? Fique sempre de olho no seu álbum. Que aí, conforme o tempo passando, vai aparecer aí que o fulano foi encontrado aí para fazer a troca. Simplesmente você só tem que clicar e aceitar lá. E aí você recebe a figurinha nova e a sua figurinha vai para o cara. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Basicamente, segundo episódio aqui do nosso álbum. Lembrando, vai estar na descrição aqui os códigos para quem não usou. Se você quer criar um grupo, coloca aqui nos comentários. Cria, obviamente. Coloca nos comentários aqui. Senha, nome do grupo. Enfim, para o pessoal te ajudar aí nas trocas. Beleza? É isso aí. E até mais.